Boa noite, pessoal. Meu nome é Vicente Chino, sou professor da Faculdade Zidane. Boa noite, professor Paulo Marques. O professor Paulo está iniciando agora a disciplina de análise gráfica, análise técnica e gráfica, após graduação em mercado de capitais. Professor, estou ativando o modo gravação. Depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, alunos, a aula vai ficar disponível no YouTube, se cair a internet, alguma falha. Qualquer coisa, professor, estou por aqui. Você pode me chamar, que não é suporte, se precisar de alguma coisa. Olá, senhores. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de análise gráfica. Eu tenho umas coisinhas para mostrar para vocês. Nós vamos ver aqui, nessa parte, algumas coisas relacionadas a suporte e resistência, RTDA, RTDB. Nós vamos ver também aquela questão do MACD, Fibonacci. Vamos dar uma conversadinha. Hoje, o nosso caso de análise gráfica vai se bater na teoria de Dow, que é uma das principais teorias que a gente tem no mercado. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre análise gráfica e chamar um pouquinho a atenção dos senhores para isso aqui. A análise gráfica é utilizada para o estudo de tendências. Então, olha só. Existem papéis em que a análise gráfica não funciona muito bem. A gente tem um papel que, inclusive, é muito operado pelo pessoal, que é o mini índice e o mini dólar. Quando a gente fala de mini índice e mini dólar, o legal não é a análise gráfica, e sim o preço. É o preço do ativo que a gente vai trabalhar. E comportamentos. Quando a gente fala de análise de ações, a análise gráfica cai muito bem, porque lá você consegue ver tendências e comportamentos. Você consegue ver o que a gente chamaria de euforia do mercado, o famoso efeito manada e a parte de acumulação. Em outras palavras, nós vamos compreender o estudo da dinâmica do mercado, comportamento e dinâmica. E a gente vai entender o seguinte. O mercado da análise gráfica é um mercado de economia real. Então, todo e qualquer tipo de informação vai interferir imediatamente nesse mercado. Então, isso a gente vai provar pela teoria de Dow. Olha, o Murphy escreve o seguinte. A definição da análise técnica resume-se assim. Através do uso de gráfico visando prever uma tendência futura. Então, é assim. Quando você vai utilizar a análise gráfica, a ideia é prever. Mas você não tem a certeza. É só a questão de prever. Então, a gente vem aqui, análise gráfica. Algo que a gente já comentou com vocês aqui, eu vou passar muito rápido. Como ela surgiu? Ela surgiu lá no Japão, século XVIII e XIX. Lá no mercado de arroz japonês. Onde tem esse Roma, o Teoro Samurai, o honorário. Que ele precificava o preço do mercado de arroz em quatro tendências. E nessas quatro tendências surgiu uma coisa que, na década de 1980, o pessoal do Wall Street começou a utilizar. Que foi o Steven Wilson, que foi o primeiro que utilizou. Que é o que a gente chama de gráfico de vela, que é o candle. Então, quando a gente fala da leitura do gráfico de vela, o candle, a gente vai ter essas caixinhas aqui. Onde a gente vai ter aqui uma caixa retangular e um pavio. O pavio vai indicar o preço máximo e o preço mínimo. Candle em cor verde vai ter uma leitura diferente. A abertura do mercado sempre vai iniciar na parte de baixo, fechamento na parte de cima. Quando eu falo do candle vermelho, a leitura não inverte. O preço de abertura em cima e o fechamento embaixo. São coisas básicas da análise técnica. E aí, a gente tem outra ideia da análise técnica. A gente pode estudar os estudos dos movimentos gráficos através do tempo. Então, a gente vai ter lá os gráficos de intraday. A gente tem gráfico por minuto, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Tem gráficos por segundo também. Tem 30, 60 segundos lá. Tem gráfico diário, semanal, mensal e trimestral. A ideia é que quando a gente lê um gráfico de candle, de acordo com o tempo gráfico que foi estabelecido, cada candle vai significar o intervalo de tempo gráfico. Então, se você lê o gráfico de um minuto, cada candle é um minuto. Se você lê o gráfico diário, cada candle vai ser um dia. Basicamente assim, na Bolsa de Valores. Exemplo aqui, do que a gente estava conversando aqui. Por exemplo, isso aqui é um gráfico, tempo gráfico de um minuto. Então, esse aqui é o gráfico do índice de hoje. Então, cada barrinha dessa aqui equivale a um minuto. O mercado abre às 9 horas do horário de Brasília, uma hora antes do mercado do pregão regular, e ele já começa apresentando movimentos. Então, por exemplo, ele já abriu no movimento de gap, ele abre aqui embaixo, e depois, no próximo minuto seguinte, ele já está positivo. No outro minuto seguinte, ele já está positivo. No terceiro minuto, depois, ele já apresenta uma forte queda. Análise gráfica, a gente vai ver que ela não funciona muito bem para o índice. Aquela análise gráfica que a gente conhece como média, que a gente conhece como fibonacci, que a gente conhece como outras coisas, ela não tem parâmetro para índice, mas para ações é interessante. Para índice é legal a teoria do Dow, e é legal também a teoria do preço. Preço que a gente vai ver, acho que amanhã. Então, olha lá, a teoria do Kendall, a teoria moderna, ela iniciou com esse cara aqui, Charles Dow. Como é que começou essa teoria moderna? Charles Dow e o seu estagiário, Edward, eles eram analistas de uma manchete de um jornal americano que falava sobre finanças, tópicos de finanças semanal. E teve um momento em que esses tópicos de finanças foram evoluídos e deu início ao que a gente chama de The Wall Street Journal, em 1887. Mas teve um cara, que é esse Hamilton, ele passou 27 anos catando todos os escritos do Dow para formular a mais famosa teoria que a gente vai estudar hoje, que é a teoria de Dow. Essa teoria é composta por uns seis passos que a gente vai começar a estudar para entender os movimentos. Então, olha lá, a teoria é composta por esse primeiro passo. o mercado reflete todas as informações. Ou seja, tudo é precificado. Exemplo. Quem acompanhou essa semana que saiu uma notícia que a CVM abriu um movimento que pode permitir que surjam outras bolsas no Brasil. Se você for olhar o que aconteceu com a ação da B3SA3, você vai perceber que ela começou a ter perda de preço. O que foi isso? O mercado refletiu a informação. Pode haver uma concorrência com a B3 e com essa concorrência ela pode perder um pouco a questão do seu espaço e da sua rentabilidade. O que o mercado fez? Ele precificou a notícia, ele derrubou o preço da B3SA3. Então, aqui a gente vai ver que as notícias são suscetíveis à interferência no preço dos ativos. Então, olha só. Na segunda parte da teoria de Dow, ele vai afirmar que o mercado tem três tendências. Então, a gente vai ter uma tendência primária em um determinado momento. Então, olha só o gráfico. Esse gráfico é o gráfico do índice hoje de um minuto. Então, na primeira tendência primária, eu estou tendo uma tendência de queda. Poderia ser de alta também. Não quer dizer que seja de alta ou queda sempre. Só que na primeira tendência primária desse período aqui é queda. Depois eu tenho uma tendência secundária. Essa tendência secundária dele apresenta uma alta. E eu vou ter uma tendência terciária, que seria a consumação, que seria a interpretação desse evento de alta. Depois disso, o que vai acontecer? O mercado pode chegar no ápice ou continuar subindo, ou ele pode reverter as tendências. E a gente vai ver que existem falhas no gráfico. E o gráfico vai avisar para a gente quando houver um ponto de falha. E nesse ponto de falha, o investidor vai ter que tomar uma decisão, sair. A teoria de Dow fala o seguinte também. Enquanto o mercado tiver uma tendência, você segue a tendência. Então, por exemplo, na tendência secundária aqui, o mercado confirmou uma tendência de alta. Você vai seguir essa tendência de alta até ele confirmar uma tendência contrária. Olha lá. A teoria de Dow também apresenta o seguinte, que eu tenho três fases de movimento. E isso eu só consigo ver quando eu uso isso aqui embaixo. O que é isso aqui embaixo? O pessoal que usa o Trid, o Profit, que são as plataformas profissionais de mercado, você tem lá um movimento, um indicador chamado acumulação e distribuição. Aqui você vai conseguir medir o período de acumulação. O que seria acumulação? Acumulação é aquele período que os investidores estão comprando muitos papéis, mas você não está vendo uma alta convincente. Então, por exemplo, aqui. Olha embaixo desse retângulo aqui. Depois eu vou abrir o Trid, a gente vai ver isso na prática, tá? Observa aqui. A acumulação está acontecendo nesse retângulo, mas você está vendo o papel aqui em cima, com o esquema apresentando uma leve alta. Você não está vendo aí uma coisa assim que te testifique, que te confirme algo nesse sentido. Aí eu observo uma coisa. Logo que o papel apresenta a primeira falha, ou seja, ele tem uma tendência de subir e depois ele cai, ele começa a segunda fase, que é a fase da alta. Observa aqui embaixo que ele caiu, mas se você olhar aqui embaixo no movimento de acumulação e distribuição, você começa a ter um volume maior de negociações desse papel. Então, você observa o seguinte. Os investidores começam a negociar cada vez mais esse papel. Deixa eu só puxar uma caneta aqui para a gente riscar. Deixa eu ver. Configurações, ponteiro. Então, olha aqui. Então, aqui, nesse período aqui, os investidores começam a comprar o papel e olha só, ele começa a aumentar. E observa que ele vai aumentando junto com o gráfico os preços do papel também. Agora, só um detalhe. A gente chega na última fase, que é a fase da euforia. A fase da euforia é muito interessante, porque você consegue ver alguns sinais da fase da euforia. Exemplo. Quando todo mundo começa a falar de uma determinada ação, quando todo mundo fala, tem que comprar a ação X, ou quando o jornal começa a falar. Então, quando começa, você entra aí no YouTube, você entra aí nas redes sociais de ações, você entra em vários lugares, e o assunto só é aquela ação, aquela ação que você está ouvindo falar direto. Se você já está no papel, é um ponto interessante, se você já está no papel, é legal você continuar até que haja uma reversão. Se você não está no papel, você não deve entrar, porque você pode entrar aqui na euforia. O que é euforia? Euforia é a última etapa, é quando pode haver uma realização de lucro forte. Então, a euforia aparece normalmente com uma tendência de reversão. Então, você vê que o papel gastou o tempo dele até chegar no topo máximo dele de movimentação, e depois disso ele perde força e depois retrocede. Essa área aqui todinha é a área da euforia, essa área que eu estou traçando aqui para vocês. Ou seja, o investidor, às vezes, ele quer entrar nessa área, e quando ele entra nessa área, a tendência dele é assimilar mais perdas. Então, o que acontece? Existe um ditado que a gente chama no mercado, no mercado, que é tubarão e sardinha. Você já deve ter ouvido falar isso. As sardinhas é que são eufóricas. Os pequenos investidores que estão iniciando no mercado, ou até mesmo os que não acompanham direto o mercado, que apenas vão à base de notícias, eles não acompanham os movimentos, eles são tendenciosos a entrar nesse movimento de quebra da onda, que é nesse movimento da euforia. E, nesse movimento, a sardinha, que são os pequenos investidores, vão pagar para os grandes. Então, esse é o cuidado que o investidor tem que ter no momento de euforia. Então, o gráfico ele te desenha, ele te mostra a parte da acumulação, quando o papel está embaixo, ele te mostra a alta e te mostra a euforia. Se você for pegar, por exemplo, empresas que a gente citou logo no início da aula, para analisar, vocês vão ver justamente bemzinho aqui o período de acumulação dessas empresas, vocês vão ver a alta, e vocês vão ver a euforia. Mas esse daqui não acontece uma vez só. Isso vai acontecendo em forma de ciclos. Então, várias e várias vezes vocês vão ver o período de acumulação, o período de alta, o período de euforia. Depois, desmonta todo o cenário. Depois, vocês vão ver de novo a acumulação, o período de alta e euforia. As distâncias entre esses períodos podem variar dias, semanas, meses, entendeu? No caso do índice e do dólar, minutos, segundos, 15 minutos. Então, você tem uma mudança completamente. Por isso que na análise do índice é difícil você utilizar muita análise gráfica por causa dessa mudança volátil que ele tem. E aí, nós temos aqui a terceira fase do mercado, que é justamente a gente tentando entender essa fase. A acumulação inicia quando o mercado está prestes a virar. Vamos voltar para o gráfico. Olha só. Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Manter, descartar, descartar. Opa! Ixi, eu acho que eu fechei sem querer aqui. Foi mal. Deixa eu abrir aqui de novo. Pelo menos já deletou tudo. Cadê a apresentação? Aqui. Shell, 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 Shell. Fechei. Aqui, olha. Observa o seguinte. Olha lá. Essa virada que vocês têm que entender quando vocês estiverem investindo para longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, não quer dizer 10 anos, não. Pode ser alguns meses, mais à frente. Pode ser um ano, dois anos. Pode ser seis meses. A tendência de longo prazo é só para dizer para você que você não tem como afirmar que no exato momento esse papel vai subir ou descer. Mas olha só. Eu tenho o período de acumulação. Como eu falei para vocês lá na outra tela, ela inicia quando o mercado está prestes a virar. Olha lá. Ela iniciou aqui. Vocês concordam comigo que aonde eu tracei essa linha vermelha, vocês notam uma mudança de tendência? Primeiro, o mercado te enganou. Ele apresentou uma falsa alta aqui antes. Depois ele quebra essa falsa alta, cai e depois ele mostra a evolução dele depois, posterior. Mas olha só. Eu só vou ter certeza que essa alta está consolidada quando eu vejo aqui embaixo, no meu volume, na minha distribuição, que também está crescendo. observa que essa alta aqui, ela aconteceu, mas eu não tive crescimento aqui na fase da acumulação desse retângulo amarelo. Ele estava horizontal. Mas aqui no retângulo vermelho, você observa o seguinte. Houve uma mudança, houve uma falha, houve uma quebra aqui nos candles. Ele não continuou essa tendência de alta. Mas quando você viu aqui que na alta dele, ela foi confirmada aqui pela questão da distribuição e acumulação, você percebe que essa alta é mais consistente. Então, essa é a primeira ideia dessa fase. A segunda ideia é o seguinte. A alta percebe-se o movimento de subida e a aceleração do movimento. Olha lá. Observa. Esse aqui é o gráfico de um minuto do mini índice. Hoje ele fechou. Esse aqui acho que foi até meio dia. Estava 130 mil pontos, 505. Depois ele caiu. Observa que você teve uma aceleração. Como eu disse para vocês que cada candle desceu um minuto, observa que ele começou a subir. Então, a tendência de alta está sendo confirmada aqui. Você vai ficar até houver uma reversão de tendência. Então, você ficaria até aqui. Quando ele começa a cair, esses pontos aqui é para você sair. Você não pode mais, tipo assim, uma falha que o investidor comete. O investidor principal chama-se ganância. Por exemplo, o investidor já está ganhando. Ele já veio de um movimento de acumulação. Pegou um movimento de alta. E ele quer continuar nesse movimento, mas o gráfico já mostrou para ele que tem uma reversão. O gráfico está te dando o sinal que você não deve mais continuar. E o investidor insiste. E aqui você comete um pecado. Se você estivesse investindo em ações, qual seria a ideia? Você pegou a acumulação, você teve o crescimento de alta, você estabeleceu a sua meta. Sei lá, eu vou ganhar 5% nessa ação, 10% nessa ação, 9% nessa ação. Você vê que o papel cansou. Ele cansou, você vende. Aí, o que você faz? Deixa o seu dinheiro parado lá na conta corrente da corretora e analisa outra situação, outro cenário, outros papéis e tenta entrar de novo nessa fase. Ou até mesmo o mesmo papel. Você pode deixar ele lá, porque você observa o seguinte. Ele vai ter um movimento de cansaço e depois ele vai mudar de novo a tendência. Observa aqui, ele mudou a tendência. Se eu fosse analisar de novo, olha só. Aqui é a nova fase de acumulação. Vocês conseguem ver aqui? Aqui é a nova fase de acumulação. Aqui é a nova fase de alta. E aqui é a nova fase da euforia. Como é o índice, isso vai se repetindo todo dia, várias vezes. Então, por isso, tem muita gente que ganha dinheiro com índice quando ele consegue compreender esses movimentos. Então, olha só. O cara saiu aqui em cima, esperou esse movimento, queda, toda essa movimentação aqui. E aí, ele confirmou. Bem aqui é a minha nova chance de alta. Você começa a ver que saiu de uma horizontalização do papel para o movimento de a diagonal. Quando a vez que eu tenho um movimento de diagonal para cima ou para baixo, é forte alta, forte queda. Então, ele movimenta de novo na diagonal. Você movimentou. Eu vou ter de novo o movimento da euforia. O que seria o movimento da euforia? Observa o seguinte. Ele vai até o limite dele. Observa que ele encostou no mesmo topo que ele estava antes. No mesmo topo. Só que você observa que ele começa a andar de lado de novo. Ou seja, toda vez que vocês analisarem um gráfico, vocês virem candles laterais, vocês já estão tendo uma exaustão do mercado. Então, aqui pode ter uma mudança de polaridade, de tendência muito forte. Tanto para cima quanto para baixo. Qual é a ideia? Se você já fez o lucro aqui, nesse tipo de região, os senhores não operam. Não opera. Os senhores não operam. Você sai desse tipo de região. Por quê? Porque a tendência de você experimentar um movimento contrário ao teu é muito forte. Então, normalmente, os investidores que entram nas regiões de euforia são os que mais têm perdas financeiras. Isso trabalhando no mercado futuro. Então, essa seria a nossa segunda fase de alto. E tem a fase da euforia, que eu falei para vocês. Os investidores confiantes demais, aqui se vê os efeitos manadas. Então, por exemplo, os investidores, quando estão muito confiantes na fase da euforia, a ação já bateu o preço histórico. O movimento já bateu o preço histórico. O cara continua comprando. Quer ver um exemplo? Vocês sabem que a Bolsa chegou em um patamar histórico. R$ 131.600 e porrada. A minha pergunta para os senhores, a Bolsa de Valores, se eu fosse entrar no mercado... Eu vou fazer uma pergunta para o mercado futuro de índice, porque vocês já tiveram aula com o professor de futuro, e vou fazer uma pergunta para ações. Se você fosse entrar no mini índice hoje, você julgaria que o preço do contrato está caro ou barato? Você entraria vendido ou comprado? O Vicente falou, só que não saiu só. Se eu observar que o preço está caro, o que é que está vendido? Então, você observa o seguinte. Está caro. Você observou que o índice deu caro. Então, o que você vai fazer? Olha uma técnica que funciona muito bem com o mini índice. É suporte e resistência. Então, você vai marcar o topo lá em cima, topo histórico, vai marcar, porque todo dia ele está quebrando um topo. E quando você vê a euforia, pode vender. Eu estou ganhando dinheiro só no movimento de euforia, só que ele é rápido. Ele dura alguns minutinhos, cai, você entra, sai da operação, e depois ele volta a repetir esse movimento. Então, você consegue ver se você tiver a paciência de analisar a questão dos tempos gráficos. Se fosse para ações, minha segunda pergunta para os senhores, seria a hora de eu comprar as ações que pertencem ao índice Bovespa ou explorar outras ações que estão fora do índice Bovespa? Outras. Nem sempre, para a exceção. Olha lá. Existem ações no índice Bovespa que elas estão, ó, especificadas. Observe o seguinte. Uma coisa é você ter um crescimento saudável, todas as ações do índice subindo. Outra coisa é você ter o que está acontecendo agora. Algumas ações puxaram o índice Bovespa para cima. Se a gente for ver, quem subiu foi o Santander, quem subiu foi o Bradesco, quem subiu foi a Vale, quem subiu foi a Embraer. Embraer, eu mandei uma recomendação de compra. Em novembro do ano passado, já tem mais de 100% de retorno já. Eu tenho um investidor que está ganhando 106% dessa brincadeira aí. Você tem a... Deixa eu ver quem mais. Que está em alta. Itaú subiu muito. Mas vocês têm algumas ações lá no índice Bovespa que elas não estão precificadas em alta. Elas estão com uma tendência de queda, mas elas fazem parte do índice. Quem são essas ações? Vocês que acompanham o mercado aí todo dia. Varejo. Varejo. Vocês acham que o varejo está em alta ou está em queda? Está em baixa. Está em baixa. Você observa o varejo lá, o varejo está em queda, mas quando o varejo começar a se erguer, vocês não acham que a Bolsa pode subir um pouco mais? E eles pertencem ao índice Bovespa. Então, são ações que vocês podem observar. Dos bancos, todas as ações dos bancos, setor financeiro estão em alta, setor de finanças e seguros, a parte bancária e de seguros, todas estão em alta ou tem algumas ações que estão precificadas abaixo do preço? Se vocês observarem, tem ações lá do setor de finanças, do setor de seguros, que elas estão precificadas muito abaixo do preço. Empresas de energia também têm ações que pertencem ao índice que estão muito abaixo do preço. Empresas de infraestrutura também. Então, vocês vão começar a observar que o índice cresceu com algumas ações. E aí, você começa a ver oportunidades em papéis que estão no índice e vê oportunidades em papéis que estão fora do índice. Então, esse é um movimento que vocês têm que analisar. Então, o investidor, ele todo dia tem que estudar. O investidor de ações, ele todo dia estuda o mercado e estuda as empresas. Então, essa seria uma ideia. Então, acumulação, lembre-se, a acumulação, ela só vai sair da fase da acumulação quando virar o mercado. Normalmente, você não consegue identificar qual seria a fase da acumulação. Você só consegue identificar a fase da acumulação quando o papel vem numa forte queda. E aí, você começa a ver aumentar um pouquinho a parte da acumulação. Mas você consegue ver a mudança da acumulação para a fase de alta. Você consegue ver crescer tanto o preço no gráfico quanto o preço no volume das operações. E a fase da euforia? Você também consegue ver no gráfico. Quer ver um exemplo? Grave o que eu vou falar para os senhores. Se você vê um papel que está com preço muito alto e o volume caindo, pode sair fora. O papel está com preço muito alto e o volume está caindo, o volume de negociações, pode cair fora, porque você pode estar no momento da euforia. Como eu falei para vocês, vocês podem sair do papel, vender, segurar o dinheiro lá na conta corrente. E aí, quando esse papel apresentar um novo ciclo, você pode até recomprar ele. Se você gostar daquela empresa, gostar daquele case, daquele estudo, e você não vai interferir em nada no seu recebimento de dividendos. Vai continuar recebendo dividendos desse movimento. Quarto, confirmação. Vamos ver o que seria a confirmação na teoria de Dow. Gente, toda vez que vocês forem investir no mercado futuro, toda vez que vocês forem comprar ações, vocês têm que estudar dois índices. Sempre dois índices vão testificar para vocês. Então, o que eu trago para vocês aqui? Eu vou investir, Paulo, no mini índice. Operar no mini índice. Você tem que olhar o gráfico Dow, ou seja, o S30. Paulo, eu vou comprar ações da B3. Você tem que olhar como é que está a Nasdaq, a Bolsa Americana. Paulo, eu vou comprar ações de tecnologia. Você tem que olhar como é que está o setor da tecnologia da B3 e tem que olhar o S&P 500. A gente tem observado que, nesses períodos, o S&P 500 tem apresentado uma queda. Foi o motivo que a gente já começou. No início da aula, antes da gravação, a gente já deu alguns pontos do que seria o motivo. O S&P 500 está caindo por causa da forte especulação que está sendo feita pelos empresários da tecnologia, puxados pelo Elon Musk, em cima de criptomoedas. E aí, o que acontece? Está gerando receio no mercado das pessoas começarem a utilizar o mercado de cripto para a caixa e não começar a trabalhar na questão das empresas. Mas, mesmo o mercado de tecnologia está passando por tudo que está passando, escutem o que eu estou falando para vocês. Essa semana, a gente fez uma recomendação de N-Vision. Vocês sabem quem é a N-Vision, aquela que produz placas de vídeo para computador. Está faltando ouro no mercado para fazer processadores. Metais, ouro, cobre. Esses metais são utilizados para fazer a placa-mãe e os processadores. E eu fiz uma recomendação baseada nisso e a N-Vision já bateu. Deu mais ou menos 10% de retorno. O boom da tecnologia vai voltar. Ele vai voltar com a escassez do material. Se vocês forem observar, há uns dois anos, três anos atrás, você comprava uma placa de vídeo muito boa para um preço de R$ 2.000. Hoje, essa mesma placa, se você for comprar, está custando R$ 8.000, R$ 16.000, R$ 20.000, R$ 32.000, a placa, dependendo de onde você vai comprar. Porque está faltando no mercado a peça. Oi, pode falar. E é difícil de achar hoje. Hoje, para comprar uma placa de vídeo boa, além de estar caro, isso que você falou, tem placa de R$ 32.000, às vezes, aqui em Manaus, você não consegue. Eu passei quase uns três meses procurando uma NVIDIA GeForce de 8 GB de RAM para rodar aquele software lá da 360 graus. Não tinha aqui em Manaus. Eu sempre me lembro. Mas isso aí, Vicente, é porque o pessoal está fazendo mineração de Bitcoin. Não, mas não é só por isso não, Sandro. Não é só por isso não. É porque o período da pandemia, as fábricas fecharam. Elas não produziram mais placa de vídeo. Por exemplo, liberaram o pessoal. O negócio é tão sério, Sandro, só para te ter uma ideia. Teu filho tem videogame, Sandro, em casa? É toda, gurizada, toda tem, né, cara? Tem isso mesmo. Teu filho tem videogame em casa, Sandro? Não, aqui sou eu mesmo. O filho sou eu. Filho, sobrinho, alguém aí? Ou tu mesmo tem videogame em casa? É ele mesmo. Observe o seguinte. Observe o seguinte. O PS5 foi lançado e demorou meses para ele conseguir chegar na loja. Entendeu? Quem deu a ordem de compra lá na, vamos dizer assim, na primeira oferta dele, vamos dizer assim, no IPO do PS5, lá quem comprou o PS5 lá no início, teve que esperar meses para receber o aparelho em casa. Por que esperou tanto? Porque as fábricas todas pararam. Então, não tinha produção de chip, não tinha produção de memória, não tinha produção de HD. Pode observar que os bens de informática cresceram nesse sentido. Não é só a mineração. A mineração também estimula, mas a gente viu que teve um movimento das fábricas paradas, né? Então, a gente teve... O Paulo e essa questão também dos automóveis, né? Também. Também tem uma fila grande também, né? Uma outra coisa que vocês têm que tomar... Pode observar como oportunidade de investimento. A questão de automóveis. Foi bem falado. Por exemplo, quem foi comprar carro ano passado, por exemplo, em novembro, né? Você teve que esperar até mais ou menos fevereiro, janeiro, para receber o teu carro. Esse prazo todinho de demora foi porque não estava sendo fabricado aço. A China deixou de fabricar o aço porque ela fechou lá por causa da pandemia. Então, vocês... Por que teve o boom das commodities? Por que ainda pode continuar o boom das commodities? Por que a Vale ainda pode continuar subindo até R$ 150,00? Que é o que o pessoal estipula. Porque o mercado ainda não voltou. Ainda tem países que estão com a sua redução devido à quarentena. Então, ainda tem muito chão para crescer. Outra coisa que pode subir, de uma forma que pode assustar vocês, são as empresas de petróleo, tá? Quando todo mundo voltar à ativa, começar a voar como voava antes, começar a gastar gasolina como gastava antes, vai faltar gasolina para todo mundo. E a maior prova disso, se vocês forem pesquisar no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, e o Texas é famoso por produzir petróleo, vocês vão ver que tinha posto de gasolina que estava sem, tá? Isso é uma notícia de três, quatro meses atrás, que saiu no Investing, tá? No Bloomberg. Então, vocês vão ver que quando a pandemia, vamos dizer, se estabilizar, todo mundo estiver vacinado, reduzir as cepas do Covid, vocês vão ver que quando voltar vai faltar muita matéria-prima para a produção de bens, né? E aí, qual que vai acontecer? Os bens vão ficar caros. Foi como o Sandro falou. No período de... Acho que até hoje, se você vender um carro usado, ele está até mais valorizado que um carro novo, tá? Teve uma pessoa que trabalha comigo que vendeu o carro dele pelo mesmo preço que comprou. Entendeu? É, conseguiu. Vendeu pelo mesmo preço que comprou, por causa da falta do insumo, tá? Então, fiquem de olho que ainda pode esticar o preço de commodities. Mas todas as commodities, não. Algumas relacionadas a esses setores cíclicos, tá? Tem que tomar cuidado aí que não são todas as commodities que vão subir, não. Tá? Dá uma olhadinha aí com calma. Então, a gente vai ver aqui uma... Há dois meses atrás, falou... Há dois meses atrás, ou três meses, eu lembro do Júlio. O Júlio estava com essa pergunta aí engasgada. Compro ou não compra a Vale? Compro ou não compra a Vale, né, Júlio? Se ele fosse o meu investidor, ele já tinha comprado e vendido a Vale quatro vezes nesse período já. Porque o que a gente já fez de compra e venda de Vale, mano? A gente já comprou e vendeu Vale esse ano, mano. Brincadeira, né? Olha lá. Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Confirmação que deve ser feita em dois índices. Deixa eu ver só aqui se está aberto aqui meu internet. Para a gente conversar aqui. Deixa eu ver aqui. Porque hoje eu estou em outro computador. Esse aqui é mais enrolado para eu mudar as coisas. Todo mundo está conseguindo ver aqui o site do Investing, Guia? Está todo mundo conseguindo ver o site do Investing? Está vendo, né? Sim. Olha só o que acontece aqui. Eu sempre tenho que fazer o estudo dos índices, né? Olhando, fazendo comparações entre eles, tá? Então, observa o seguinte. Aqui no site do Investing, eu estou comparando, né? O Dow Jones Futuro, cinco minutos, com o Ibovespa. Observa o seguinte. O Dow Jones Futuro com o Ibovespa, eles, a partir de alguns momentos, eles apresentam desenhos iguais, né? Você observa aqui, ó, que a partir do momento aqui de uma hora, mais ou menos, de hoje, eles apresentaram os movimentos iguaizinhos, né? O movimento de queda, né? Com uma recorrente alta. E depois com uma lateralização. Você observa que os dois ficaram laterais. Então, aqui a gente vai testificar aquela teoria de Dow que diz o seguinte. Quando eu vou analisar o mercado, eu tenho que analisar comparando com mais de um índice. Dois. Se eu vou investir no mercado futuro, aqui do Brasil, eu tenho que operar olhando o Dow Jones US30, tá? Esse aqui é o Invest. No Invest dá para fazer essa comparação. E eu tenho outro aqui que eu acho mais bonitinho. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Vocês conseguem ver aí a minha tela aí, minha azul aí do Trade View? Mudou a tela para vocês? Mudou, né? Observa o seguinte. Vou fechar aqui. O movimento em candle que vocês estão vendo aqui é do S30, Dow Jones. O movimento em laranja que vocês estão vendo aqui é o movimento do índice futuro Ibovespa. Observa o seguinte. Eles apresentam comportamentos muito parecidos em determinados momentos. Por exemplo, aqui, logo na abertura, 8h55, né? Você vê aqui crescendo o Ibovespa, você vê crescendo o Dow Jones, né? Depois você vê um pico, né? Às 13h30, às 13h do dia 9 de junho, você observa uma queda e você observa uma queda no Dow Jones. Depois você observa uma lateralização no Dow Jones no dia 10, uma lateralização do índice no dia 10. Depois você observa uma nova alta aqui no índice no Dow Jones no dia 10, às 10h40 e observa uma queda também nos dois. Então, vocês observam que o Dow Jones, ele é um índice que ele é muito próximo ao índice aqui. Ele tem movimentos muito parecidos, tá? Então, o investidor, quando ele vai investir no mercado, principalmente no futuro, seja vendido ou seja comprado, ele tem que se testificar por dois ou mais índices, tá? Dois já é o suficiente. Então, fiquem aí a dica para vocês olharem aí, sempre que forem operar, olhar o Dow Jones. O Dow Jones está operando agora, tá? Ele opera nesse momento, enquanto o índice nosso aqui no mercado, ele está fechado. Então, nesse momento, o Dow Jones está operando e está com uma leve queda de 0,57. Fica para vocês aqui o TradingView, é um site gratuito para vocês fazerem análise, tá? E o Invest, o melhor dos dois gratuitos é o TradingView, tá? Para você fazer esse tipo de análise comparando dois índices, tá? Vamos voltar aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá para a apresentação de novo. Ah, Sharon está voltando, tá? Então, olha só, eu tenho um período de confirmação, tá? Onde mostrei para vocês lá que eu tenho que usar dois índices, tá? Eu posso fazer uma confirmação dessa também para o dólar. Por exemplo, se eu estou vendo o índice futuro e o Dow Jones subirem, eu sei que aqui na Bolsa Brasileira há uma correlação próxima de negativa, de menos um, entre o índice da Bolsa e o dólar, né? Então, cada vez mais que o índice sobe, a tendência é o dólar cada vez cair, né? Há uma projeção, inclusive, do próprio Banco Central, é que o dólar fica abaixo de R$5 até dezembro, tá? Então, tem espaço aí para a Bolsa subir, né? Tem espaço, tá? Mas, assim, projeção. O que pode interferir nisso? Notícias. Lembra que a teoria de Dow, a primeira teoria, né? As notícias vão testificar tudo nos índices, tá? Depois eu tenho a quinta. Volume confirma a tendência. Ativo em alta, volume em alta, tá? Então, a gente vai ver essa situação aqui também, que eu vou apresentar para vocês no gráfico. E aí, olha só uma outra coisa, a tendência continua até a postura mudar. Então, como eu falei para vocês, se você está no papel, e esse papel está em alta, ele continua subindo, continua subindo, continua subindo, continua subindo, você vai continuar nele até a postura mudar. O gráfico, ele vai te apresentar as falhas. Eu vou mostrar uma falha gráfica para vocês, que seria o momento de vocês saírem, tá? A utilização, apenas preço de fechamento. Ou seja, quando eu trabalho a teoria de Dow, eu tenho que enxergar muito preço de fechamento, Então, é bom vocês olharem os candles de fechamento, para fazer análise. Ou seja, por isso que os caras que fazem análise gráfica do índice, o que eles fazem? Eles esperam, eles vêm a bolsa fechar, marca, depois eles vão acompanhar o Dow Jones. O Dow Jones abre, esse horário que a gente está conversando aqui, mais ou menos, e depois fecha de madrugada. Então, eles acompanham um pouco o Dow Jones, tá? E quando a bolsa abre, a bolsa brasileira, normalmente o pessoal não opera no início que a bolsa abre, o pessoal vai operar lá por volta de 10 horas, que é quando abre o Dow Jones, para poder você ter uma tendência. Então, essa seria a questão dos queixados de fechamento. Reversões darão apenas se houver falha. Então, esses serão os gatinhos para a gente saber as falhas. Então, olha só aqui. A primeira falha gráfica do índice, que a gente está vendo no índice de hoje. Olha lá. Ele apresenta um canal de alta. Você vê aqui que o índice vem apresentando topos e fundos, e de uma hora para a outra ele reverte. O momento de reversão foi aqui em cima. Esse é o momento da falha. Aqui, se você seguiu com a tendência sempre comprado, aqui, sempre comprado, a tua tendência vai mudar a partir do momento que acontecer essa falha. Ou seja, aconteceu a falha, qual é a tua postura aqui? Vendido. E aí, o que você vai fazer? Você vai novamente analisar, dentro da teoria de Dow, quando é que eu vou ter esses três tripés aqui de baixo? Novamente. Quando é que eu vou ter período da acumulação? Como eu falei para vocês, é muito difícil ver o período da acumulação logo no início. Mas é muito fácil você ver o quê? A mudança da acumulação para a alta. Observe o seguinte. Olha aqui. A mudança ocorre aqui. Isso aqui é queda. Isso aqui é paralelo. E aqui é alta. Vai embora. Observe o seguinte. A mudança se deu aqui. Então, você comprando em algum desses pontos aqui, você está dentro ainda desse parâmetro de mudança. Quando é que você vai sair desse parâmetro de mudança? Se você tem a ideia de crescimento, você vai sair quando mudar de novo a tendência. Você observa que, novamente, o papel cresce, estica e volta. E isso é muito contínuo nos contratos futuros de Bolsa. Diariamente, você consegue ver isso, tá? Essa movimentação. Como eu falei para vocês, eu só opero com base nessa teoria aqui, no índice futuro. Para ações, não. Ações, cada ação que eu analiso, ela tem um indicador diferente. Eu não uso o mesmo para cada ação, tá? Então, esse aqui seria o movimento, né? Outra coisa que isso é muito utilizado. Suporte e resistência, né? Pouca gente consegue entender, de fato, como é que se usa o suporte e a resistência, né? O suporte. Para eu identificar suportes e resistências, eu tenho que identificar quem é topo e quem é fundo, né? Topo, né? São os preços históricos, tá? Então, eu tenho aqui os preços, né? O bom é que as ferramentas hoje, elas já colocam para ti a ideia de topo e fundo, né? E os fundos gráficos, né? São o que a gente chama de o menor preço histórico que essa ação teve nesse determinado momento, né? Então, analisando aqui entre topos e fundos, observa o seguinte. O suporte vai ser a menor faixa, tá? A resistência vai ser a faixa a ser rompida. Quando a resistência é rompida, ela deixa de ser resistência e ela vira o quê? Agora, fundo. A gente chama de novo fundo ou novo suporte, né? Então, a gente pode chamar de suporte. Então, olha só. Eu já vou deixar isso aqui de lado e vou analisar a parte de cima, né? Quando eu tenho aqui um novo rompimento, um novo rompimento, a resistência, ela deixa de ser resistência e vira suporte, o fundo de novo. Eu já vou analisar a próxima situação de cima. Mas, observa o seguinte. Esse gráfico foi pego proposital para vocês observarem a seguinte situação. Deixa eu só pegar a borracha aqui para apagar. Então, observa a seguinte situação. Quando a gente fala de índices futuros, você observa que essa resistência, ela só vai ser confirmada se esse movimento se mantiver acima dele, tá? Então, em determinado momento, se esse índice não aguentar, não sustentar e voltar para cá, a gente não diz que isso aqui virou um suporte. A gente diz que isso aqui é uma resistência. Então, o que acontece? Vocês foram... Oi? Falso rompimento. É, falso rompimento. Se vocês forem analisar o gráfico do índice Bovespa futuro de hoje, você vai observar que ele fez um topo hoje, bateu nessa resistência, teve um recuo, depois ele rompeu, mas ele retornou para dentro desse paralelo. Então, observa que é muito fácil você trabalhar suporte e resistência quando você fala de índice. É até mais seguro você trabalhar com isso que fosse trabalhar com média. Por exemplo, média com índice ou VAP aqui não é todo momento que se obedece, mas suporte e resistência é bastante, tá? Então, olha só. Amanhã, o que vai acontecer com índice quando vocês forem operar? Esse gráfico vai ter que estar desenhado dessa forma. Ele vai ter a resistência aqui nos 126.800 e pouco, tá? E vai ter aqui o seu suporte aqui em 107.798, tá? Depois a gente vai traçar direitinho lá para ver a parte do pregão, porque eu não me engano, ele movimentou de novo. Isso aqui só está pela parte da manhã. Eu vou traçar, abrir a ferramenta aqui para a gente ver direitinho. Então, olha lá. Como operar com essa estratégia? É muito simples você operar com a estratégia de suporte e resistência. É comprar toda vez que estiver próximo do suporte e vender toda vez que estiver no topo. Só que tem um detalhe. Para ações, isso funciona muito bem. Para ações, funciona muito bem você comprar próximo de um fundo. Para o índice, não. O índice, muitas das vezes, você vai ter que esperar ele desenhar um movimento de rompimento, né? E você esperar ele chegar na exaustão dele para comprar. Porque se você for comprar logo no suporte, no índice, você pode ter prejuízo. Você vai, por exemplo, pode comprar aqui e desembolsar ainda uma queda ainda mais vertiminosa. Então, o índice tem que ter um ponto de espera. Por isso que o índice, ele casa muito bem se você trabalhar no período de acumulação, alta e euforia do Dow Jones, tá? Vamos nós aqui. Deixa eu mostrar para vocês isso no gráfico. A gente vai fazer essa aula mais prática hoje. Então, eu tenho aqui... Deixa eu ver aqui... Como é que eu compartilho isso? Aqui. Sandro, Sandro... Acho que é aqui. Todo mundo consegue ver minha tela aí do Trid? Todo mundo conseguindo ver essa tela? Está carregando ainda. Está carregando. Agora. Está todo mundo vendo o gráfico IN 21, 5 e vou ver sua mini aí? Limpinho? Eu acho que é esse aqui. Está todo mundo vendo ele sem risco nenhum, né? Então, olha só. Deixa eu ver só se eu tiro aqui o meu imagem. Beleza, aqui. Então, esse aqui é o movimento que o índice fez hoje, tá? A primeira coisa que eu tenho que identificar é o seguinte. Nós aprendemos a utilizar alguns indicadores. Então, o primeiro indicador que nós vamos utilizar é o que a gente chama de distribuição. acumulação. Então, a gente vai atrás dele aqui. Está aqui. Acumulação e distribuição. Pronto. A segunda coisa que nós vamos identificar aqui são quem são nossos topos e fundos, tá? Então, observa o seguinte. Há ferramentas gráficas que elas já trazem isso para vocês. Então, eu vou botar aqui meus topos e fundos. E o que a gente vai se deter? Vamos analisar o final do dia no índice, tá? Então, olha só. Observa o seguinte. Vocês conseguem riscar a minha tela aí? Não sei se está aberta essa função aí de riscar. Não está, não, né? Não sei como é que habilita, não. Consegue. Consegue? Vamos lá em Options. É. Vamos lá em Options. Eu acho que consegue. Não está aparecendo, não. Consegue, não. Está não, né? Então, deixa quieto aqui. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Para vocês começarem a estudar a questão da análise gráfica. Imprime esse gráfico. Pega uma régua e pega um lápis e começa a marcar topos e fundos e fazer o desenho que a gente fez hoje. Será que o Paulo caiu? Acho que sim. O Paulo caiu. Alguém deu uma canetada nele e derrubou ele. Aproveitar aqui e já abri meu profit aqui para ir fazer junto. Vai fazendo junto, né? É. Ainda bem que não é uma aeronave, né? É porque o piloto morreu. Caiu, ó. O Sumaída também caiu. Ele está perguntando aqui. O Júlio também caiu. O resto fica só esperando, né? O barulho. Piloto caiu já era. O Júlio está voltando. Voltando. E aqui o Paulo. E aqui o Paulo que está aqui. Acho que foi a internet do Paulo. O celular dele não está recebendo. Não. O celular dele não está recebendo. O celular dele não está recebendo. O celular dele não está recebendo. Mas o índice está muito doido, né? Ele já abre em alta e vai embora. A porrada até esgotar. Não dá nem refresco. O cara respirar. Vai começar a cair lá depois do almoço. só. Ótimo, né? Ótimo, então, hein? Tem muita gente aí na especulação. O negócio aqui é assim. Ele já abre na alta. Tu não sabe a hora de entrar. Tu fica... E aí? Vai dar uma respirada aí? Vai cair ou não? É, vai cair ou não vai. Ele vai embora. Ele está mais longe, não. E tem um negócio também. Você já deve ter passado por isso. Ao invés de tu dar o comando, o comando não acontece na hora. Porque dá todo mundo. E aí, quando acontece, já está em queda e já foi. É. Eu briguei com a corretora esses dias por causa disso. Porque eu botei lá 40 contratos para comprar. Ele passou direto na minha ordem. Foi embora. Começou a subir. Foi, foi, foi. E não comprou. Aí executou lá na frente. Aí eu fui e briguei com a corretora. Nem executou. Se tivesse executado, eu tinha levado uma bolada. Aí eu fui e critei com a corretora lá. Falei, não. É porque não tinha ninguém para comprar a tua ordem. Falei, mas o RLP serve para quê? O RLP não é para vocês. Não é a corretora que compra esse negócio e dá liquidez. Aí ele inventou uma história lá. Falei, tá, tá. Não inventa não. Já deixei de ganhar. Tá bom, já sei. Porra do belê. Ah, deixou de ganhar. Uma bolada lá. Só porque eles não executaram a ordem. Aí vieram falar que só executa o RLP, só funciona o RLP se a ordem for mercado. Se a ordem for agendada lá, que você coloca lá para quando passar, né, o índice, ele executar a ordem, diz que o RLP ali não funciona, não. Aí eu, ah, rapaz. Tem essa também, né? O que é que o RLP só é com a ordem a mercado? Só com a ordem a mercado, é. E aí a ordem a mercado, você sabe como é que é, né? Ele sempre bota você perdendo, né? Então bota você ganhado. Voltei. Voltei, tá todo mundo me ouvindo aí? Então, nós vamos. Bom, eu tô no 3G porque a internet tá viva no preste. O 3G da Oi tá salvando aqui. É muito pano na rede. Não é, meu amigo, quando não é complicado. O pessoal fica roubando os fibra ótica aí, os cabos de cobre. Deixa eu só botar aqui que desmarco o negócio. Esqueci primeiro. Tá todo mundo conseguindo ver aí o gráfico do índice aí, microzinho aí, sem marcação nenhuma, só o nome. Beleza. Então marcamos aqui os topos e os fundos. E a ideia é o seguinte, tá? Olha lá. A primeira ideia é eu identificar o momento de euforia, o momento de acumulação e o momento de alta. Então, olha lá. Vamos identificar esses momentos, né? Como eu falei pra vocês, é muito fácil identificar o movimento de alta, porque ele é um movimento que quebra a tendência, né? Então tá aqui o movimento de alta. Se eu for analisar pelo volume, esse aqui que eu tô marcando é o movimento de alta. Você observa que ele respeita basicamente, né? O seu início aqui, ó. Você tem aqui ele respeitando basicamente o início, né? E fechando lá em cima, tá? Isso aqui, esse movimento de alta do mini índice, olha quando que ele começou. Ele começou às 14 horas do dia 14 de junho, né? Então o movimento de alta dele começou às 14 horas de hoje, tá? E aí, ó, quando eu tenho um movimento de alta, eu tenho a ideia do canal, né? Então, senhores, a gente tem aqui a tendência do canal. Olha só. O movimento de alta, ele vai existir até quando a tendência mudar. Então, por exemplo, identifiquei o movimento de alta. Então, Paulo, o ideal seria comprar aonde, né? O ideal seria comprar em qualquer um desses intervalos que nós estamos vendo aqui embaixo. Eu tô marcando pra vocês aqui embaixo. Qualquer um desses intervalos, tá? Então, você compraria e você aguentaria até o movimento de revertência. Então, olha lá. Vou reverter o movimento. Onde está o movimento de euforia? O movimento de euforia, ele ocorre quando eu chego no preço mais caro do dia, né? Então, olha só. O movimento de euforia do índice, ele tá marcado aqui, ó. Ele bateu, pra vocês, hoje, 131.142. Tá aqui, ó. O maior movimento que ele deu hoje. Se eu for analisar isso, ó, a termos históricos, eu observo o seguinte. Eu tô com um gráfico de cinco minutos do mini índice voltando vários dias. Observa que ele tava no topo dos topos, né? Então, aqui seria o quê? A sua saída. Você sairia aqui. Porque aqui começaria o movimento de euforia. E olha só uma coisa interessante, pra te ver como a teoria de da aula funciona. Teve uma falha gráfica aqui? Teve. Você observa a falha gráfica. Tá bem aqui, ó. A falha gráfica. Você vem aqui de um crescimento, ó. Você vem aqui tendo um crescimento. Ele seguindo esse movimento de crescimento aqui, ó. E de uma hora pra outra ele rompe. Ele começa a cair. Então, você tem uma outra mudança de canal. A falha gráfica acontece aqui, ó. Então, vamos lá. A nossa falha gráfica. Vou botar de vermelho aqui. Ó, essa é a nossa falha gráfica, né? Como eu falei pra vocês, a teoria do Dow diz que eu tenho que continuar um movimento. Até que ele mude de tendência. Mudou a tendência, eu saio fora. Então, eu compro quando acho aqui o período da alta. Vendo quando ele muda a tendência. Mudou a tendência, eu saio, tá? Vamos supor que eu tivesse entradas 15 horas lá no Mininds. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Mais ou menos nesse patamar aqui, ó. Tivesse comprado um único contrato. Um contrato só no Mininds. Vamos lá, seu Júlio. Faça os cálculos aí. Quanto é que você tinha ganhado se você tivesse ido até aqui? 1.764 pontos. Quanto é que dá isso em dinheiro? Ah, tem que buscar por 20 centavos. Eu não sei, mano. 20 centavos vezes 1.764. Pega uma calculadora aí. Peraí. R$ 350,00. R$ 352,00. R$ 352,00. Olha só. Tu tá operando com um contrato, tendo como garantia mínima R$ 20,00. Você ganhou R$ 352,00 em um dia. Tá bom pra caralho, não tá não? Tá ótimo. Agora imagina, imagina que você tem um... O problema é só o stop. O problema é só o stop. Coloca o stop errado e ele vai te guiar de naipto. É por isso que o investidor do índice tem que ter um gerenciamento financeiro adequado. Por exemplo, uma pessoa pra segurar esse movimento aqui, ele tem que ter no mínimo R$ 500,00 na conta pra operar com o contrato. E aí ele segura qualquer stop, porque se, por exemplo, pra mim pegar um stop pra perder meus R$ 500,00, concorda comigo que eu tenho que ter mais de 1.764 pontos de perda, né? Eu sei que ele deu 1.764 pontos de alta, então pra eu pegar esse stop, eu só ia pegar no outro dia. Entendeu? Então é muito difícil pra um contrato. Agora imagina... Oi? O cara dele botou o regerenciamento de risco distante, porque um scalp é mais complicado fazer scalp. O scalp, se tu fizer um stop muito curto, vai roubar. Na realidade, Júlio, eu vou te dizer uma coisa aqui. A teoria de Dowla não funciona com scalp. Na realidade, scalp é feito pra quem quer perder dinheiro, tá? Porque como as corretoras, elas têm um tal do RLP... Já ouviu falar do RLP? Sim, eu tenho até que falar. O RLP, ele veio pra quebrar muita gente que trabalha com scalp, que fica fazendo ganho ali em operações curtas, tá? Então você tem que priorizar operações longas, né? Se você não tem um grande financeiro pra segurar a porrada, opera com um contrato. Se você já tem um financeiro pra segurar a bronca, opera com dois. Por exemplo, se tu tivesse dois contratos, vamos supor que tivesse R$ 1.000,00 na conta, quanto é que tu tinha ganhado? Tu tinha ganhado R$ 700,00. Entendeu? Você botou R$ 1.000,00, fez uma única entrada, dois contratos, ganhou R$ 750,00. Quantos por cento de retorno? Qual foi? R$ 700,00? R$ 75,00. R$ 75,00. Detalhe, essa foi a entrada que eu fiz no índice hoje, tá? Só que hoje eu tava com pouco de dinheiro, só tinha R$ 100,00 na conta. Então eu só segurei um contrato, porque eu tinha que... Eu tô preso em algumas ações e eu não quero desfazer delas. Eu faço dinheiro com as opções pra me operar no índice, o dinheiro que eu ganho no índice eu compro ações. Então eu tô esperando eu ter a oportunidade de vender. Essa foi a única entrada que eu fiz hoje no dia. Então assim, o estudo da análise gráfica, ela funciona, desde que tu tenha lá o condicionamento pelo gerenciamento de risco, mais a questão do teu financeiro. Então tem que tomar cuidado. Tem gente... Qual é o maior erro? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente, que eu já falei com ele mais de alguma vez, tá? Ele até já sabe. Esse cara, ele quer operar, tipo assim, com 200 contratos no índice. Ele não se conforma, ele tem que segurar a operação muito tempo. Ele quer botar lá. Ele bota R$ 10.000 e opera 200 contratos. Se ele fizer R$ 4.000, ele sai fora. Se ele perder R$ 4.000, ele sai fora. Entendeu? Ele não tem gerenciamento de risco, eu já falei pra ele, tá? Porque se ele tivesse gerenciamento de risco, o tempo que ele já estava operando comigo já era pra ele ter um bom financeiro, um bom patrimônio, com o tempo do recurso que ele utiliza. Então o segredo de operar no índice em futuro tem a ver mais com o psicológico do que a propriamente análise técnica em si, tá? Beleza. Analisamos um tempo aqui em um papel, né? Vamos pegar uma ação. Vamos dar uma ação aí pra gente analisar essa história. Diga uma ação pra mim aí. É QPL3. Qual é o nome dela? É QPL3 Equatorial. É QPL3. Acabei de ver uma notícia da Equatorial aqui do meu lado. Ela tá... Vou até botar aqui e já leio. Pra ti que tem a ver com ela aqui. Vai ter ideia com a nossa aula de hoje já. Notícia. É QPL3. Tem certeza? T. É QT. É QP. T de Tatu. T de Tatu. É QTL3. Até saiu aqui uma notícia. Equatorial. Vai lá. Notícia. Isso aqui pode bagunçar com ela amanhã. Saiu. Tem 14 minutos que ela saiu. Aprova aumento de capital da Equatorial. Participação em um valor de 12.999.000... Quer dizer, 12.999.600.000. Então, ela vai aumentar a inclusão do capital dela. Então, ela vai emitir novas ações, provavelmente. Então, vamos analisar aqui a Equatorial. Vamos lá. Não vou analisar no gráfico de 5 minutos, não. Vou analisar no gráfico diário. Olha lá. A Equatorial fez todo esse movimento desde 2013. Vamos analisar agora só o ano de 2021. Está aqui. Dezembro para cá. Observa o seguinte. Ela já vem aqui do ano de 2019 numa tendência de alta. Essa tendência de alta foi quebrada. Lembra da falha gráfica que eu falei para vocês? Se você estava lá em 2019 com esse papel, lá em novembro de 2019, você ia vender agora em janeiro de 2021. Que houve a primeira falha gráfica. Vocês conseguem ver a falha gráfica aí? Olha. Deixa eu escrever aqui. Compra. Venda. O que eu tenho que vender aqui? Porque eu compreendo a primeira falha gráfica. Observa. Não importa o ponto que você tenha comprado, se foi aqui, se foi aqui, se foi aqui. Teve essa falha gráfica, você vai ter que sair. Porque se você arriscar nesse primeiro momento de falha gráfica, olha só, ele já começa a te desenhar um momento de falha aqui. Se você persistir, você vai assumir essa perda que foi o que aconteceu. Ela deu uma perda de 19,66% no ano. Depois da primeira falha gráfica, certo? Aí, olha só o que acontece. Teve a primeira falha gráfica, mudou a tendência, vamos ver se ela vai mudar de novo. Ela teve uma forte queda. Uma forte queda, que você está vendo aqui. Para ações, é muito mais fácil analisar, porque você pode ir pelo gráfico diário, a ação é mais lenta, ela se movimenta muito mais devagar do que o índice. Então, eu tenho aqui a primeira falha gráfica. Observe o seguinte, não entrei logo no início, então, o que eu vou fazer? Eu estou vendo aqui um período de acumulação. Esse período de acumulação, cada quendo desse é um dia. Aqui foi dia 2, aqui é dia 4, aqui é dia 10, aqui é dia 12, aqui é dia 16, olha aí, dia 18. Ela está no período de acumulação. dia 24, ela sai desse período de acumulação, ela começa a ter uma maré de alta. Observe o seguinte, a alta dela começa aqui. Observa lá. Ela começa a fazer o desenho de alta e ela ainda tem um outro sinalizador. Isso aqui, o que é isso? É um gap. O que é legal do gap? O gap, quando ele abre em alta, ele testifica uma forte tendência de alta. Outra coisa que eu tenho aqui que avalia para a gente uma tendência de alta muito legal é esse tipo de candle aqui. Que tipo de candle é esse aqui? Engolfo. Eu engolfo. Engolfo, ele sinaliza para ter uma tendência de alta. E que tipo de candle é esse aqui? Deixa eu desenhar aqui um etáculo. Também esse candle vermelho aqui. Esse que eu estou mexendo aqui na tela. Que candle é esse aqui, Júlio? Pai, eu não sei se é o martelo ou se é a estrela. Martelo e estrela é a mesma coisa. Estrela cadente. Martelo e estrela é a mesma coisa. Na realidade, aqui no caso é uma estrela. O martelo é quando ele está em pé. Está ao inverso. Entendeu? Aqui é uma estrela cadente, que se chama de doji. Então, observa só. Algumas figuras gráficas, eles vão apresentando para a gente tendências. Então, aqui, você tem um doji aqui, estrela cadente, e você observa que depois vem uma forte tendência de queda. Aí, você observa a tendência forte de alta. Qual? Você tem um engolfo. O que é um engolfo? É quando eu tenho um candle muito longo. O legal do engolfo é quando ele não tem pavio, ele só é a barra. Ele não tem essa sobra para cima e uma sobra para baixo. Ou seja, ele tem preço máximo e preço mínimo. Mas, observa que eu tenho um gap aqui. Quando eu tenho um gap, principalmente um gap em uma ação, deixa eu ver que dia foi esse. Foi dia 30 de abril, ela fechou aqui. E no dia 31, 30 de abril, não, 30 de março, no dia 31 de março, ela abriu aqui em cima. Ou seja, foi um gap de abertura. Logo na abertura do outro dia, ela abriu forte. Isso aí significa o quê? Que foi alguma notícia que valorizou esse papel. Amanhã, tarefa de cara, dá uma olhada, se nessa equatorial, com essa notícia que eu falei para vocês, aprova o aumento de capital do equatorial participações no valor de 12.999.600. Analisa-se amanhã, essa notícia, ela vai ter interferência nesse papel, se ele vai abrir com gap de alta ou gap de abertura. O pessoal que faz o estudo da análise técnica diz o seguinte, que toda vez que eu tenho um gap de alta, ele vai fechar com gap de baixo. Então, é provavelmente, essa ação, ela volte e fecha aqui. observa o seguinte também, quando eu olho para essa ação da equatorial, ela está lateral aqui, vocês concordam comigo? Ela tem um movimento lateral? Observa lá embaixo, no período de acumulação dela, está lateral também? Está lateral, né? Então, olha só o que acontece. O movimento lateral aqui, ele pode ser quebrado a qualquer momento com uma forte mudança de tendência. Se essa notícia for muito relevante para a equatorial, ela quebra amanhã, sobe e vai embora. Se essa notícia não for tão relevante para a equatorial, ela quebra para baixo, fecha o gap e vai embora. Então, olha só o que vai acontecer. Amanhã vai ser um momento de decisão da equatorial, onde a gente vai ver quanto essa notícia vai interferir no mercado. Eu creio que seja positivamente. Deixa eu dar uma lida aqui no texto completo para eu tirar a minha informação aqui. No radar da CVM aqui. deixa eu ler a matéria para vocês e aí vocês vão me dizer. Vou até mandar para vocês aí, vou mandar para o Vicente, o Vicente vai mandar isso para vocês aí no grupo. Equatorial, data, horário, convocação, dispensada da presença de todos os membros do Conselho, presença, videoconferência, ordem do dia. Membro do Conselho reuniu isso para ele liberar sobre o seguinte, ordem do dia. Subscrição de novas ações, tá? Subscrição de novas ações de emissão da equatorial participação e investimentos. Aumento de capital social da equatorial participação por meio da subscrição de novas ações de consequência à alteração do estatuto social, tá? Consolidação do estatuto social da equatorial participações a autorizar os diretores da companhia, né? Da equatorial participações a praticarem todos os atos necessários para efetivar os dados aprovados nesta reunião. Beleza, tá? Aprovar o aumento de capital social de 12 milhões e 999 mil conforme parâmetros, taratará. Olha lá uma coisa que eu vou dizer para vocês. Normalmente, quando uma empresa S.A. ela mexe com subscrição, o preço dela, olha... Ah, Paulo, isso aí não é verdade. Magazine Luiza, dia 18 de outubro, ela fez um split. O preço da Magazine Luiza caiu ou subiu? Ela fez um split que foi para R$26,00. Depois disso, ela só subiu ou caiu? Caiu. Eu já percebi... B3, S.A.3. B3, S.A.3. Vocês sabem quem é a B3 e S.A.3, a ação da Bolsa de Valores. Ela estava R$68,00 início desse ano. Ela fez um split mês passado. De R$68,00, ela foi para R$16,47. Ela caiu ou subiu? Depois? Caiu. Caiu. Então, olha só. Essa notícia aqui, essa notícia aqui, ela pode impactar negativamente na ação da Equatorial. Pode. porque tudo a gente tem que pensar para os dois lados. Aí, o que vai testificar se essa informação vai ou não mexer com a Equatorial? Tem que olhar lá no balanço da empresa como é que ela está. Aí, eu tenho que ir para a análise fundamentalista. Provavelmente, amanhã, isso aqui caia. Porque o mercado já está precificando aqui o preço disso. Ele já está precificando o preço da Equatorial aqui em torno de R$25,00, R$23,00. Provavelmente, amanhã, em algum momento do dia, venha bater próximo aqui no fundo desse retângulo. Então, isso aqui ficou como tarefa de casa para vocês analisarem amanhã. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Beleza. Outra ação. Uma curiosidade com relação a esses Kindle. Eu já vi vários analistas aí pelo YouTube falando de Kindle 9.1, Kindle 9.3. O que significa isso? Isso aí são as nomenclaturas do Profit. Tem um Profit que usa muito isso. Eu não uso isso daí. Entendeu? E detalhe, analista de YouTube não é analista, tá? Analista de YouTube não existe, tá? Vídeos. Vídeos que são colocados lá, né? O que mais tem é a gente no YouTube lá com conversa fiada. Beleza? Deixa eu ver mais. Outra ação. Manda aí. Professor, uma dúvida aqui em relação à falha que o senhor falou. Volta aqui. Manuel Zuameta. Vai lá, Manuel. Mande. Aqui, volta aqui. Aí, volta mais. Volta. O senhor aqui, por exemplo, aqui. O primeiro, a primeira setinha verde aqui, né? A primeira setinha verde que o senhor botou, já não seria uma falha aí? Não, porque quando você desenha um canal, como é que eu sei que é um canal de alta? Topos anteriores são menores do que os topos ascendentes. O fundo anterior é menor do que o fundo ascendente. Você começa a desenhar aqui, ó. Esse topo é menor que esse, esse fundo é menor que esse e por aí vai. Mas aí você está falando depois que já aconteceu, Paulo. Se eu estou aqui e não aconteceu ainda o futuro, eu estou na primeira falha ainda. Estou aqui no dia de dezembro aqui, ó. No primeiro... Eu falei da teoria de Dow. Enquanto a tendência continuar, você continua. Você só muda quando a tendência mudar. Olha que eu estou num gráfico diário. Se fosse o gráfico Eu te pergunto, porque aqui, ó, desceu, subiu, desceu, subiu. Como é que eu vou saber quantas vezes ela vai descer de vez ou vai subir de vez? É, tem um volume... Tu está vendo que os topos ascendentes são inferiores do que os topos anteriores? Você está vendo que esse topo aqui que está marcado com a seta é menor do que esse aqui? Pois é, mas ainda não aconteceu o próximo. Só sei o primeiro aqui. Isso aqui, enquanto eu falei pra ti, teoria de Dow. Enquanto continuar o movimento, você continua na sua tendência. Observe aqui embaixo o volume. Desculpa, não estou... Eu comprei aqui no compra que você disse pra comprar, né? Aí subiu, logo depois caiu. Como é que eu vou saber se aqui já não é a falha? Observa aqui embaixo do volume. Esse volume que está marcado no retângulo, ele está com queda ou está com alta? Mas isso aqui é antes de acontecer? É no futuro? É durante? Como é que é? Futuro, futuro só a Deus pertence, Manu, não tem como você... É por isso que eu estou te perguntando, não estou entendendo. Você movimenta o presente, é o presente que você olha, não é o futuro, entendeu? Pois é. Então, você está dizendo que eu ia olhar aqui embaixo. Você está olhando aqui como se fosse, vamos supor, hoje fosse... Deixa eu botar a data aqui. Você está olhando como se hoje fosse dia 17 do 2, tá? Então, dia 17 do 2, você está olhando o gráfico, você veio lá, comprou em dezembro e você olhou assim, pô, subiu tudo isso aqui, mas hoje, dia 17 do 2, ela deu uma forte queda. O que vai acontecer contigo? Normalmente, o investidor vai analisar o seguinte, eu vou segurar mais um pouco, porque normalmente o que o investidor padrão vai dizer, né? É o que ele achou no outro anterior aqui, então, no outro anterior aqui, ele achou isso. É, aí você vem aqui para o outro dia, dia 19 do 2, aí você já, opa, aqui no dia 19 do 2, ela já baixou um pouco mais. Só que tu olhando em relação ao teu passado, se tu comprou lá e ainda está no ganho, tu ainda vai segurar um pouco mais. Tu vai te assustar aqui, quando for no dia 22 do 2, dia 22 do 2, tu já viu que já deu uma queda considerada e já está próximo a ficar no zero a zero da tua ação. E aí, o que que tu vai fazer? Aqui no dia 22, se tu comprou aqui embaixo, no dia 22, tu vai pensar em sair. Se tu comprou aqui em cima e está controlando na tua planilha do Excel, está controlando lá no teu profit ou no trídeo a rentabilidade, quando chegar bem aqui, tu já vai começar a se assustar, porque tu já vai ver uma queda muito brusca da tua rentabilidade. Se tu comprou lá no teu trídeo, no teu profit, aqui, quando ela der esse primeiro showzinho aqui, tu já vai sair, tu já vai assumir o prejuízo e sair. Então, depende... Pois é, eu podia ter tido essa interpretação errada antes ainda, para cá, aqui na primeira setinha verde. É por isso que o investidor de ação, ele tem que operar todo dia. Tu olha todo o geográfico? Não, eu não pretendo fazer isso, não. Tu olha todo dia, não. Aí, então, meu amigo, tu não pode operar nesse mercado. Não, Vai ter que contratar um assessor para te acompanhar esse teu monitoramento. Não, o outro professor ensinou que a gente pode fazer fundamentalista, comprar e olhar. mas aí, tu tem que ver uma coisa, análise fundamentalista, tem muita ação que está buy and hold que está com queda. Me diz agora, quem comprou buy and hold Magazine Luiza, está chorando ou está feliz hoje? Mas aí, ele olha e vende, dá o jeito. Eu estou analisando o gráfico aqui, porque ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Uma dessas aqui, eu podia errar e achar que a primeira descida era falha. É por isso que eu digo para vocês, tem que casar análise gráfica com análise fundamentalista. Não tem como, você não vai ter, você não vai ter uma, ah, eu vou seguir só análise fundamentalista e vou acertar todas. Análise fundamentalista funciona para algumas coisas. Ah, eu vou suprir só análise gráfica e vou acertar todas. Análise gráfica é só para algumas coisas. O investidor de ação, ele tem que olhar o papel todo dia, ele tem que olhar as informações da empresa dele todo dia. Por exemplo, o Djalma fez uma pergunta para mim sobre Equatorial. Acabou de sair a notícia da CVM, vou mandar para ele. Essa notícia vai impactar o papel dele amanhã. E se o Djalma não visse e deixasse a ação para frente, sei lá, essa notícia fosse uma notícia bem pessimista, ah, ela vai abortizar 12 milhões de prejuízo. A ação dele é embora para baixo. O mercado de ações, quem manda, são os grandes investidores. Isso aí eu vou ensinar vocês a ver outro dia. Os grandes investidores, os grandes players que mandam nas ações, nas ações, nos índices, você tem que seguir esses caras. Quando eles entram, vocês entram. Quando eles saem, você sai. Então, na Bolsa de Valores, todo dia sai um relatório dela que diz quantos investidores estrangeiros tem na Bolsa, quantos entraram e quantos saíram. Se na Bolsa saíram muitos investidores estrangeiros, é óbvio que a Bolsa vai cair. O que você faz? Sai das ações. Se na Bolsa hoje entrou muitos investidores estrangeiros, o que você faz? Compra as ações. Aí, você vai ter que casar com uma outra coisa. O seu horizonte de investimento é de curto, médio ou longo prazo. Se você quer investir para um ano, dois anos, três anos ou alguns meses, aí tudo isso tem que casar. Não é só analisar o gráfico, analisar a fundamentação da empresa, tem que casar o tempo que você está discutindo. A minha pergunta era só em relação ao gráfico mesmo. Não, mas eu estou te chamando a atenção para todos os fatores. Eu estou te chamando a atenção para todos os fatores. É porque o Bally Road é longo prazo. Então, se tiver alguma notícia que vai impactar agora, mas como você fez uma boa notícia da mentalista, daqui a alguns anos vai ser, por mais que caia, vai voltar de novo para o espaço. Essa é a ideia do Bally Road. Essa é a ideia do Bally Road. Só que hoje, só que hoje, por exemplo, quem fez Bally Road há cinco, seis anos atrás sofreu um pouquinho, né? Porque o Bally Road não teve como, o Bally Road teve como medir o que aconteceria com o Covid? Ninguém ia prever o Covid. É verdade, verdade. Ninguém ia prever o Covid. Alguém ia prever que o Covid ia entrar, a Bolsa ia ficar menos 34% negativa no ano, teve ações que perderam mais de 100% de valor de mercado. Alguém ia prever isso? Ninguém ia prever. Uma outra característica do Bally Road que ninguém está prevendo aí que vai acontecer muito são fusões e aquisições. Então, uma que a gente já está vendo aqui, famosa e conhecida aqui, é lojas americanas e a B2W. Vocês estão acompanhando aí, né? Elas vão se juntar aí. Então, muita coisa vai mudar depois do Covid. Muita coisa vai mudar. O tempo gráfico é o comportamento, tá? Então, aqui, na Equatorial, qual foi o comportamento? Vamos analisar o papel aqui mais tempo, tá? Olha lá, ele apresenta várias tendências aqui. Vamos analisar aqui a Equatorial. A Equatorial, ela veio de um cenário aqui de alta muito interessante aqui, anos de alta. Ela veio de 2019 em maio, né? Só veio crescendo, 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 crescendo. novembro, março. O que foi isso aqui, hein? O que foi isso aqui, hein? Isso aqui foi o Covid, ó. Olha o que o Covid fez com a Equatorial aqui. Você tem aqui um termômetro do que o Covid fez com a Equatorial. Aqui, ó. Uma queda de 44% foi que a Equatorial teve com a Covid, tá? Então, Paulo, qual seria o melhor momento para ter comprado a Equatorial? com certeza, logo depois que ela pegou essa queda monstruosa aqui depois do Covid. Porque uma queda muito forte, lógico que você vai ter um retorno muito alto. Aí, o que você tem que analisar? Fundamento da empresa. Você vai olhar a balança, você vai olhar lá uma série de coisas para você ver se a empresa tem fundamento. Tem caixa? Tem EBITDA? Tem ROE? Tem ROA? Tem VPL? Qual é o tipo de produto que ela trabalha? Então, todos os dados bonitinhos, beleza. Está com o dado legal? Então, você compra. Você comprou na análise técnica utilizando a análise fundamentalista, tá? Então, você comprou no preço, sei lá, não vou nem botar lá no fundo, vou botar bem aqui. Deixa eu ver que preço é esse que vai dar aqui. Comprou no preço de R$16,33, tá? Olha lá, o papel começa a subir, você comprou para frente, buy and hold. Olha só uma coisa que você já tinha que observar. Você comprou aqui embaixo, depois de uma grande pandemia, depois de um desastre que aconteceu, beleza. Presente, vai subindo, você já observou, chegou no dia 31 do sete, você observou o seguinte, pô, eu estou com 46% de retorno desse troço, ele caiu 42%, 44%, 45%, mais ou menos. Você vai continuar ou vai realizar esse lucro aqui? O que você faria? Tá vendo aí? aí é uma resistência. Eu venderia nem pela resistência, eu venderia pelo lucro, pelo percentual. Por exemplo, eu, quando eu trabalho com ações, eu boto uma meta, 10, 15% eu saio do papel. Entendeu? Tem as ações da minha carteira que eu aposto para o longo prazo, tem as ações da minha carteira que eu boto 10, 15% eu saio do papel. Atingiu a tua meta? Muito mais do que a tua meta? Sai fora. O que você tem que fazer? Analisar outros movimentos ou outros papéis. O que é o pior erro do investidor? O investidor, ele dizia assim, já fez 40 e poucos por cento de retorno, tem chão para crescer mais, porque na pandemia ela estava aquele preço a 55. Só que um detalhe, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Pode ser que volte, pode ser que não volte. Esse fato, ele voltou em menos de um ano, pode ter sido, ele poderia ter demorado cinco anos, seis anos. Olha só, o investidor que não gosta de vender muitas ações dele, ele chegou ali com 47% de ganho. Segurou o papel. Ah, vou segurar, vou deixar para frente, não vou mais olhar o mercado. Beleza. Ele vai, depois de 47, o papel caiu 22. Beleza, 22 para 47, ele só está com 25% de ganho referente ao período que ele comprou. Ele poderia ter vendido lá em cima, ter esperado essa queda de 22 ou mais e ter comprado de novo. Depois, esse papel, ele sobe, mais 21 e 37. se ele tivesse vendido aqui, essa alta dele de 45 aqui, e se ele segurasse até aqui, não ia dar a mesma coisa. Por exemplo, aqui ele tem uma alta de 45% no período de maio a agosto. Maio a agosto. E aqui ele vai ter uma alta de 36,60, que é bem menor com o período mais longo. De quanto tempo? De maio a 17 de fevereiro de 2021. Então, às vezes, não é muito bom, interessante, você segurar buy and hold, não. Você olhando pelo próprio gráfico, o gráfico vai te desenhando isso. Então, você tem que estabelecer metas. Você tem que dizer para você quanto você quer ganhar com aquela ação. 2%, 3%, 4%, 5%, você estabelece e sai do papel. Entendeu, seu Júlio? Entendeu, seu Manuel? Oi, professor. Entendeu? Você tem que estabelecer meta aí. Para quanto tempo você vai ficar no papel? Qual é o percentual? São os estopes. Beleza. Tem que estabelecer meta. Amanhã, tarefa de casa. Dá uma olhada para mim. Qual vai ser o efeito dessa notícia da Equatorial? Vamos ver se a análise vai bater. Se esse efeito vai ser negativo ou positivo amanhã. Lembrando que amanhã tem algumas notícias que também vão afetar o mercado. Deixa eu mostrar algumas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Investidor de ações tem que olhar a notícia. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. dois lugares que vocês pegarem notícia. Um aqui. Investe. O que vocês têm que olhar aqui no Invest? Brasil. Principal dever de vocês todos os dias é olhar isso aqui. Calendário econômico. investidor que opera muito tem que olhar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Filtro. Vamos aqui no filtro. Deixa eu fechar essas coisas. Filtro. Olha lá. O que eu tenho que olhar no filtro aqui? só me interessa a notícia que tem três toros. Três estrelinhas. Vamos aplicar aqui. O que vai ser interessante amanhã? Olha lá. Eu vou ter feriado em Hong Kong, Festival do Dragão. Eu tenho feriado também na China. É o mesmo feriado. China não vai abrir. Então, provavelmente, minério de ferro vai cair. Minério de ferro aperta com quem? Vale? Siming? Então, esse aí vai ser o problema que eu vou ter. Provavelmente, as empresas não vão desempenhar bem. Mas eu tenho isso aqui. Na Grã-Bretanha, lá no Reino Unido, eu tenho um pronunciamento de bio. O que é esse cara? Ele é um dos membros do Banco Central Europeu. Dez horas da manhã. Acessem para mim o índice amanhã. Dez horas da manhã, quem opera no índice, e você vai observar que o índice vai ficar de lado. O que vai ser esse movimento? O pessoal vai esperar terminar o pronunciamento do bio para decidir o que vai fazer depois. Normalmente, quando tem pronunciamento do bio, da Christine Lagarde e do Power, que é o presidente do Banco Central americano, do Fed, você observa uma tensão muito forte no mercado. Olha o que a gente vai ter esta semana. Só para vocês terem uma ideia. Esta semana é a semana do apocalipse no mercado. Nós vamos ter aqui o rendimento semanal médio do lado da Grã-Bretanha, variação do número de desempregados, que isso aqui é um índice que vai ser cruel. Sai três horas da manhã horário de Brasília. De que dia? Dia 15. Eu vou ter o núcleo de vendas do varejo dos Estados Unidos. Esse indicador aqui é muito pesado para quem opera, inclusive aqui na Bolsa Brasileira. Isso aqui interfere muito, porque se cair lá o volume de vendas do varejo, eu vou ter uma queda muito forte também nas nossas ações aqui da Bolsa, principalmente varejo. Eu vou ter o IPPI mensal, que é a questão da inflação sobre as vendas do varejo também. Isso é isso? No dia 15, terça-feira. Quarta-feira, eu vou ter lá o IPC, o índice de preço ao consumidor lá do Reino Unido. eu vou ter a China voltando do feriado, eu vou ter a produção industrial chinesa, vai ter crescimento aqui. Eu vou ter aqui licença da construção, isso aqui afeta a Bolsa Brasileira, licença da construção civil lá nos Estados Unidos. Construção civil lá em forte crescimento também afeta a gente aqui. Material, porque a gente fornece o material. Estoques de petróleo bruto, isso aqui vai dar uma mexida para o mercado, principalmente nas nossas ações. Olha lá, o prévio é menos 5,24 milhões aqui e a projeção é menos 3 milhões. Se esse valor aqui da projeção estiver errado para mais, a gente vai ter um susto no mercado de queda. Então, caiu o Dow Jones, caiu o Ibovespa. Ata do Fonk, o que é o Fonk? O pessoal que olha índice, tem que olhar muito isso. O Fonk é o Tesouro Norte-Americano, então eles vão dar uma reunião aqui, uma prévia, vão falar alguma coisa sobre inflação. Lembre-se que há uma tendência, uma corrente muito forte da inflação subir no futuro e com isso mexer com os contratos de juros no mundo inteiro e com isso também derrubar algumas bolsas. Declaração do Fonk e aí eu vou ter projeções econômicas. Olha só, 15 horas, 15 horas, 15 horas, 15h30 horário de Brasília. Se você puder evitar esses horários, melhor. Quinta-feira, o que eu tenho? Aqui não, aqui não, aqui não. Pedidos de seguro e desemprego nos Estados Unidos. Vocês conhecem isso aqui por um nome chamado Payroll. Já ouviram falar em Payroll? Payroll? Então, segunda, quinta-feira aqui vai ser o Deus nos acorda. se esse número vier positivo, acima de 357 mil, a gente está frito. Seguro de desemprego. Se vier abaixo de 357 mil, beleza, vai explodir a Bolsa Americana e a Brasileira vai junto. Índice de atividade industrial, isso aqui nem tanto, deixa eu ver, sexta-feira, não, sexta-feira não. Então, a pancada aqui dessa semana vai ser, começa dia 15 e vai até dia 17. É os dias que vocês vão ver a Bolsa mais voláteis, né? Então, isso daqui são o que pacta o mercado, tá? Fora o noticiário interno aqui, tá? Noticiário interno, tá? Nesse momento que eu falo com vocês, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho o Laudiones operando, já, ó, já está com alta de 0,02 e o SP500 futuro alta de 0,11. Bitcoins, índice futuro, vocês sabem que vocês podem investir no índice futuro de bitcoins pela B3, né? Você não precisa comprar a criptomoeda, você compra um índice, é mais seguro do que você comprar a cripto, né? Tá com alta de 2%. Então, observem que a partir de quinta-feira, a partir de dia 17, vocês vão olhar esses bichinhos aqui cada vez mais voláteis e vocês vão ver esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o pior, SP500 VIX. Quem conhece esse cara? Quem já ouviu falar do VIX? O VIX, ele é um índice de pânico no mercado, tá, gente? Então, o VIX, ele vai levar em consideração a fuga do pessoal da bolsa para as criptomoedas da bolsa das cripto com ouro, a fuga do ouro das criptos e das bolsas para o tesouro americano. Então, ele vai medir esse tipo de fuga, ou seja, ele vai medir se as pessoas estão dispostas a assumir mais risco em carteira ou se as pessoas não estão dispostas a assumir mais risco em carteira. Quanto mais positivo for o VIX, pior é o cenário, tá? Então, ele é um teste de estresse para a gente. Quanto mais positivo ele for, pior é o cenário. Algumas semanas atrás, o VIX chegou a bater 26%. Ah, 26%. Quando ele bateu 26%, estava bitcoins caindo, estava a bolsa caindo, estavam os índices futuros caindo, estava todo mundo na bagunça. Então, cuidado com esse cara aqui. Todo dia de manhã, antes de operar, vocês olhem esse VIX para vocês saberem como é que está a situação do mercado. Tranquilo? De boas para vocês? Então, acompanhe esses indicadores durante a semana. Amanhã, a gente vai conversar sobre outros quesitos da análise gráfica, tá? Amanhã, eu vou ver se eu consigo gravar o meu movimento do mercado para a gente conversar aqui analisando com o movimento gráfico, real, tempo real. Beleza, senhores? Já? Já? Amanhã, amanhã, eu vou gravar, amanhã, até gravei hoje, mas não deu muito certo, não. Gravar a minha tela para trazer para vocês. Aí, eu vou... Tu ia compartilhar algum arquivo comigo, qual era? Deixa eu mandar aqui logo aqui. É da Equatorial, né? É da Equatorial. Deixa eu mandar aqui logo. Ainda bem que coincidiu do Tijalma fazer a pergunta e coincidiu de sair na mesma hora isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, prof, desculpa. O que foi? Desculpa, Paulo, eu falando com a pedagogia. Deixa eu ver aqui. Downloads. Já? Mandei, está contigo. Mandei para eles. Mandei. Então, amanhã a gente está de volta. Amanhã, o que eu quero apresentar para vocês? FI, Bonassi, MacD, e Borne Bens, ou banda de Elliot. Você já ouviu falar de banda de Elliot? Amanhã vai ser o dia para a gente conversar esse negócio. semelhante. Desafio para vocês. O que vocês aprenderam hoje? Tentem usar amanhã no mercado. Tentem marcar alguns papéis. Peguem um gráfico de 5 minutos, 15 minutos no mercado. São gráficos um pouquinho mais lentos. Tentem usar a teoria de download e vejam se vocês conseguem ter algum êxito. Tem plataformas que têm o modo simulado. Por exemplo, o Djalma, que opera comigo aqui na Genial, tu pode baixar o Profit para ti. e lá tu tem o simulado de graça. Então, o Djalma e Vicente, vocês têm a parte simulada de graça e lá vocês tentam traçar a... Oi? A gente suporta as dicas e os canais. É a teoria de download todinha. Teoria de download todinha. Tenta traçar. E aí, mandem para mim no WhatsApp e a gente vai ajustando para a gente ver direitinho. Porque a ideia é vocês começarem a pegar isso e ver na prática. Porque a gente está vendo tela parada. Eu quero ver vocês utilizarem isso com tela em movimento. Porque como a gente está falando dessa aula no momento em que o mercado está parado, não tem nem graça. O legal é quando está em movimento. de boas? De boas? O bom é vocês tentarem usar a televisão prática. A gente não pode usar um replay não, professor? É verdade. Pode, mas eu acho sem graça. Eu vou gravar um replay amanhã. Eu deixei gravando hoje, mas como eu tive que sair da corretora, eu tive que interromper o replay. Mas amanhã eu vou deixar um replay completo para o mercado. Beleza? tchau, tchau. Obrigado. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai ter que entrar ali do lado do Playboy. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco está no YouTube.